Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui à TV SB Notícias, à TV do Grupo Brasil de Comunicação. Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado Antônio Salustiano Filho, a quem desde já quero dar aqui as boas-vindas e que amistosamente, a partir de agora, passo a chamá-lo de Tonhão. Tonhão, seja muito bem-vindo aqui à TV SB Notícias, é uma grande alegria, uma grande honra recebê-lo. Obrigado, viu? A honra é a minha. Olá, Anderson. Olá, meus amigos e minhas amigas internautas. É um prazer estar aqui com você e estou à disposição para um bate-papo formal ou informal, sei lá como vai ser a nossa tônica da conversa. Maravilha. Bom, para quem não conhece o advogado Antônio Salustiano Filho, ele foi diretor do PROCON aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi secretário do Controle Geral, secretário do Meio Ambiente e secretário de Governo também. Foi candidato a prefeito na eleição de 2016 e vereador aqui em Santa Bárbara entre 1997 a 2000. Uma biografia que, imagino, Tonhão, você tem uma grande honra de apresentar, né? Não, é... Graças a Deus é uma boa biografia. Poderia ter sido melhor, né? Mas eu me sinto muito bem. Acho que trabalhei bem em todos esses cargos que ocupei, tanto quanto vereador, depois como diretor do PROCON, e depois como secretário nas três pastas que você acaba de mencionar, que foi o Controle Geral, o Meio Ambiente e o Governo, né? Então, essa experiência política na administração pública local me deu, assim, uma certa tranquilidade com relação ao profissional. Me fez amadurecer, conhecer a política, não só no âmbito do discurso do partido, mas a política institucional, que é aquela relacionada à administração pública, né? Então, enquanto vereador, eu conheci os meandros do poder legislativo, né? Embora local, mas a gente pode expandir isso para a esfera estadual e federal, que, na verdade, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. E quando eu trabalhei na administração, seja como diretor do PROCON e como secretário nas pastas que eu ocupei, isso me deu uma noção do que é a administração pública na parte executiva, né? Então, graças a Deus, eu estou credenciado para exercer qualquer uma função na administração pública, seja ela local, regional, enfim, ou estadual e até federal. O Tonhão, eu quero aproveitar aqui e levar um pouco essa nossa conversa, pensando um pouquinho na sua formação enquanto advogado. E eu queria que você fizesse uma fala aqui, no sentido de tornar pública a ideia da advocacia e o seu relacionamento com a justiça social, que busca, claro, entregar ao ser humano o conceito da dignidade humana. Como é que se estabelece, como é que se relaciona, Tonhão, esses dois conceitos? Eu fui estudar direito com 39 anos, né? Depois de uma boa caminhada na comunidade, em diversas comunidades por onde eu passei, seja lá em Junqueirópolis, na cidade onde eu nasci, me criei, depois aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? E, num determinado tempo dessa minha caminhada, dessa minha experiência comunitária, eu senti a necessidade de estudar direito, porque o direito é um grande instrumento, tá? Um grande instrumento que a gente pode utilizar para fazer valer a justiça, de modo geral. Então, a gente tinha lá alguns embates que, às vezes, a gente sentia a necessidade de ter um advogado que pensasse como a gente, né? Para ir à justiça e brigar por aqueles direitos que a gente estava reivindicando. Daí eu fui estudar direito, né? Estudando direito, a gente passeou bastante por essa área dos direitos humanos, né? E do direito constitucional, que é o direito supremo de um país, que é a Carta Constitucional, né? Para você poder entender os demais direitos, tá? Todo direito envolve um sujeito, ou sujeito contra sujeito, ou sujeito contra o Estado, contra a instituição, enfim. Então, os direitos humanos, ele nos dá uma base bastante importante para a gente poder canalizar as demais áreas do direito dentro daquela ideia. Não estou falando ideologia. E também ideologia do direito, né? Então, e nos direitos humanos e no direito constitucional, a dignidade da pessoa humana, ela é um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção. Então, eu, assim, me sinto bastante feliz e realizado por ter essa concepção de direitos humanos, de direito constitucional e levar para as áreas do direito em que eu atuo, direito trabalhista, direito civil, direito previdenciário, direito do consumidor, enfim, essa concepção da dignidade da pessoa humana, entendeu? Então, em todas as minhas peças, sempre que eu tenho oportunidade e é cabível, eu falo da dignidade da pessoa humana, né? Então, isso nos dá um prazer muito grande de trabalhar, porque além do funcionário, do profissional do direito, eu estou também defendendo uma ideia em que acredito. Então, agora eu quero aproveitar na sua fala, você acho que dá aqui a possibilidade de uma pergunta muito pertinente. Você diz assim, ó, eu fui estudar direito aos 39 anos de idade, ou seja, já na fase adulta. Essa sua escolha pelo direito talvez foi muito motivada pelas experiências vivenciais, inclusive por observar no mundo em que a gente vive, de repente, as ausências da dignidade da pessoa humana, foi um relacionamento experiencial com a vida primeiro, para depois definir o caminho da advocacia? Eu, antes de estudar direito, eu era muito apaixonado por filosofia, por sociologia, então eu tinha assim uma forte tendência de estudar ciências políticas, até porque eu militava nas comunidades e eclesiais de base, né, que é uma vertente da igreja católica muito combativa, né, que luta pelos direitos dos cidadãos e cidadãs, né, então eu tinha vontade de estudar ciências sociais, né, e também ciências da religião, porque eu sou apaixonado pelas religiões, tá, eu sou católico, mas sou apaixonado pelas religiões. Então eu optei pelo direito porque eu senti a necessidade de que nós não tínhamos, né, lideranças formadas em direito para atuar nesse campo de luta da gente, entendeu? Então a escolha se baseou nisso, né, mas eu, estudando direito, eu estudei um pouco de filosofia, eu tenho no meu currículo de direito várias disciplinas do curso de filosofia, né, eu tenho algumas disciplinas também de ciências sociais, né, tenho também disciplina de psicologia, né, e tenho, eu fiz uma coisa chamada educação ambiental na Unicamp. Por quê? Porque uma das minhas especializações é direito ambiental. Estudei, eu sou formado, pós-graduado em direito ambiental pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimap. O curso de pós-graduação, lá do Censo, eu não consegui fazer mestrado, porque eu não quis, eu não quis seguir carreira acadêmica, né, e eu me arrependo muito, se tem uma coisa que eu me arrependo, eu ainda não ter feito isso, né, porque eu acho que a carreira acadêmica é muito interessante na vida da gente, eu optei mesmo pela militância no exercício do operador do direito. Compreendo. Aliás, você fala uma questão aqui em relação à questão do seu estudo da filosofia, da teologia e também da sociologia, e a gente observa que você tem um desejo, uma proximidade pelo processo dialético. Inclusive, até vou pedir aqui para a produção colocar o endereço aqui do seu site, que é um local onde você discute, não somente o direito, mas essas áreas que eu mencionei aqui. Aí eu perguntaria para você, Otanhão, quando você decide compartilhar as suas ideias, você está buscando preencher uma necessidade do próprio Antônio Salustiano Filho enquanto advogado, ou mesmo até enquanto cidadão, e o que você espera da sociedade quando ela tem acesso ao seu conteúdo, aos seus artigos que você publica? É provocar o processo dialético? Exatamente. Eu aprendi isso, não aprendi nos manuais de partido e nem dessa ou daquela ideologia política. Eu aprendi isso num movimento ligado à Igreja Católica chamado Movimento Fé e Política. Então, eu estou nesse movimento desde os tempos da minha juventude. E nós aprendemos que não tem como você atuar na sociedade, seja como profissional, seja como liderança, seja como político, ou mesmo na vida particular, no dia a dia do cidadão, não tem como não ser dialético. A dialeticidade, ela provoca você, você provoca o debate, provoca o contrário para se chegar num consenso. Esse é o objetivo do processo dialético, é chegar num consenso. Então, no meu site, eu vou discutir os temas que me são caros e para provocar naquelas pessoas, homens e mulheres de boa vontade, que seguem as suas consciências em busca do bem, esse processo dialético, o debate. Porque é muito interessante você ler esse ou aquele artigo. Eu leio todo dia dois ou três artigos de pessoas diferentes, pessoas que eu prezo. E não é só pessoas do meu campo de pensamento, ou seja, da esquerda, eu sou de esquerda, mas eu leio também os caras da direita, principalmente se os caras escrevem bem e não escrevem com ódio. Você viu? Porque nós temos grandes intelectuais nos dois campos, tanto na esquerda como na direita. E eu aprendi isso num curso de fé e política. Olha, você não tem que ler só aquilo que te interessa, aquilo que diz respeito ao que você pensa. Você tem que ler e estudar aquele que pensa contrário de você para você poder fazer o embate. Essa é a dialética. Sim. Entendeu? Então, o site tem essa finalidade. O site não é tanto para divulgar o profissional, porque eu já estou aposentado, e estou com mais de 65 anos, né? Então, eu não tenho mais essa ideia de trabalhar mais 10 anos. Não. E daqui para frente eu quero fazer o que eu gosto. Entendeu? Então, o site é para divulgar esses aprendizados que eu acumulei ao longo da minha experiência vivencial, seja na comunidade, seja na política, enfim, na sociedade. É, aliás, quero aproveitar e tocar um pouco no assunto, né? Você, como alguém que apoia e é um amante do processo dialético, também dá espaço no seu site para que outras pessoas também publiquem artigos, né? Eu quero entender aqui, Tonhão, gostaria muito que você compartilhasse. Como é que você vai analisar esses critérios, entendeu? Olha, é assim, eu só vou publicar no meu site artigo de pessoas que eu conheço. Sim. O cara pode mandar o artigo lá, é excelente, mas qual é a prática do cidadão? Tem que ter coerência entre o que o cara escreve e com o que ele vive. Entendeu? Eu sou coerente. Eu falo uma coisa e vivo essa coisa. Aliás, eu falo a partir do pé no chão, do meu cotidiano. Isso eu aprendi com um cidadão que você já vai mencionar ou já mencionou, chamado Paulo Freire. Sim. Entendeu, né? Então, não adianta um cara de extrema direita, desses que vivem disseminando o ódio por aí, mandar um artigo que eu não vou publicar. O meu site é para publicar ideias com as quais eu compartilho. Pode até ser ideias divergentes, mas não dessa massa audiente que aí está. Esse pessoal que procura disseminar fake news, um discurso de ódio, que o outro adversário é inimigo e deve ser eliminado. Essa gente, eu quero é longe de mim. Entendeu, né? Porque não é para essa finalidade que o site está sendo criado. Eu quero aprofundar ainda a questão do processo dialético. Só que eu queria que você conectasse agora, Otanhão, o processo dialético e o Estado democrático de direito. São dois conceitos que eles precisam coexistir de forma muito clara e precisa nesse processo? Sim, o Estado democrático de direito é um Estado plural. E na pluralidade, não esquisito, está a dialética. Entendeu? Então, na democracia é permitido a convivência pacífica de todas as formas de pensamentos e ideias. Não tem por que ser diferente. Não é, não, o adversário tem que morrer e nós temos que sobreviver. Não, isso não é democracia. Isso é uma palhaçada que não existe dentro do pensamento filosófico, sociológico e o direito com relação à democracia. O Estado democrático de direito é um Estado em que a democracia é a democracia do direito e não a democracia de quem está no poder. Entendeu? Por isso que os contrários têm que sobreviverem num debate, entendeu? Mas para construir uma sociedade melhor, uma sociedade democrática, uma sociedade plural. O Tonhão, e quando você traz essa necessidade do processo dialético, eu queria que você também fizesse uma fala aqui, pautando essa necessidade dentro de um cenário brasileiro, né? Que tem uma formação absolutamente plural e com dimensões continentais. Nesse aspecto, você acha que é ainda mais necessário o processo dialético? O processo dialético, ele está existindo no Brasil desde o evento do final da ditadura que se instalou no país e permaneceu por 21 anos. Então, ali não havia um processo dialético, entendeu? Se a gente fazer um retrocesso ao momento histórico, no tempo da ditadura, havia somente esses dois partidos, a Arena e o MDB. A Arena era o partido que apoiava os militares e o MDB era a oposição consentida. Era um grupo que era contra nós, dizia os da direita, que a gente tem que deixar aí para fazer as suas críticas, para dar aí um aspecto de democracia. E não era. Porque não haveria a total liberdade de expressão, a total liberdade, o debate dialético, que prevalecia a ideia de quem estava no poder. Com o fim da ditadura e a volta do governo democrático, a edição, a criação e a elaboração da Constituição de 1988, nós começamos um processo verdadeiramente democrático. E aí a dialética começou a se desenvolver. Porque não é uma coisa acabada, ela é um processo. Quanto mais a gente vive, mais ela se aperfeiçoa. E nós tivemos isso interrompido. Nos últimos quatro anos, nós tivemos um governo que tentou, por todos os meios, dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura, só que ele foi esbarrado pela legislação, pela própria Constituição, que não permite mais isso. Então, o processo dialético nos últimos quatro anos houve, mas de uma forma truncada. Entendeu? Então, agora, nesse novo governo, não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao governo Lula. Eu estou falando que nesse novo governo, abre-se a possibilidade da gente retomar o processo de democracia que vinha sendo desenvolvido com a dialética que lhe é peculiar. Então, eu penso que nós começamos a retomar esse processo. Eu quero aproveitar também aqui a sua presença, Otanhão, e colocar nessa nossa conversa o conceito do conhecimento filosófico, que você também gosta muito, que você lê muito. E eu gostaria, primeiro, que você compartilhasse aqui a questão dos quais filósofos você mais admira ou que, de alguma forma, te inspiram. E como esse processo filosófico pode contribuir para a pluralidade, para a democracia, para a convivência civilizada entre as pessoas? Olha, eu li Platão, Aristóteles. Depois eu li alguns outros, no decorrer da nossa história e na história da filosofia. Eu li Kant, eu li Descartes, eu li também Spinoza. Li uns outros tantos aí, temas específicos. Eu li Marx, não Marx no seu escrito original, eu li Marx indiretamente. Sabe como que é? Lê os intérpretes de Marx, como hoje a gente lê os intérpretes de Jesus. Porque Jesus não escreveu nada e quem escreveu sobre ele interpretou. Então, eu leio e li Paulo Freire, que eu considero um dos melhores filósofos brasileiros e educador. Educador e filósofo. Ou filósofo e educador. Entendeu? Por quê? Porque Paulo Freire bebe das melhores fontes da filosofia, também da sociologia. Então, ele, no meu entender, é um filósofo por excelência. E a filosofia de Paulo Freire é uma filosofia pé no chão. Muitos dos filósofos anteriores, de quem eu falei, e alguns que eu não lembro do nome agora, são filósofos com pensamento abstrato. Entendeu? É próprio da filosofia a abstração. Mas Paulo Freire não tem abstração. Cada frase de Paulo Freire, você enxerga a realidade. Então, eu gosto muito de Paulo Freire. Então, eu li praticamente toda a obra dele e, principalmente, as obras inaugurais do seu pensamento, que é a educação como prática da liberdade e a pedagogia do oprimido. As demais obras são oriundas desse processo, desses dois livros. E eu tive a felicidade, no início dos anos 80, de fazer um curso sobre a metodologia de Paulo Freire na Diocese de Marília. Eu e mais um outro rapaz fomos os únicos leigos convidados para fazer esse curso. Esse curso foi um curso especialmente para os padres e religiosos e religiosas da Diocese. E o padre da minha paróquia me convidou para fazer esse curso. Eu adorei, porque foi uma irmã e um rapaz, eu não me lembro o nome dele, que trabalhava na equipe de Paulo Freire quando ele retornou ao Brasil. E no final do curso, lembro, até hoje, o Paulo Freire veio para concluir o curso. Eu conheci ele pessoalmente. Eu devo ter alguma foto espalhada por aí com ele, que eu nunca fui um cara assim que tem esse zelo de guardar fotos. Eu tirei foto com pessoas muito importantes e eu não tenho essas fotos. Para você ver, eu tirei uma foto com o Lula na minha cidade, em Jumperop, quando ele foi abonar a minha ficha de filiação no PT em 1980. E eu não tenho essa foto. Entendeu? Tirei foto com o Leonardo Boff, tirei foto com um monte de gente que eu não tenho. Entendeu? Então, voltando a Paulo Freire. E eu fiquei muito encantado com toda a sua metodologia. E é uma metodologia que foi adotada pelas comunidades eclesiais de base da América Latina e do Brasil. É uma metodologia que trabalha dentro de um método chamado ver, julgar e agir. Você vê a realidade, entendeu? Você julga a realidade à luz do que você quiser. Por exemplo, na Isebe a gente vê a realidade e julga à luz da palavra de Deus. E em seguida, o que é que nós vamos fazer para transformar essa realidade que, segundo a palavra de Deus, não é a vontade de Deus. Entendeu? Então, você tira ali no agir as decisões. E aí foi acrescentado, ao longo da experiência das comunidades de base do Brasil e da América Latina, o ver, o julgar, o agir, o celebrar e depois o rever. Entendeu? Quer dizer, é um processo dinâmico, dialético que vai se aperfeiçoando. Então, eu tenho essa filosofia de trabalho. A gente escuta, ilumina e julga e tira conclusões, proposta de ação. Entendeu? Então, essa para mim é a melhor da filosofia. Os outros pensadores, antes de Paulo Freire, servem para alargar o nosso conhecimento, aumentar um pouco a nossa abstração, porque a gente tem que ter um pouco de abstração também. Eu não estou dizendo que a abstração é ruim. E assim por diante. Quero aproveitar que você tocou no Paulo Freire. E eu quero muito que você comente, o Tonho, uma fala dele. E se eu não me engano, está no livro Pedagogia do Oprimido. E se não tiver também, você me corrija se eu estiver errado. Quando ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um opressor. Quando Paulo Freire diz isso, quais problemáticas ele está apresentando no seu ponto de vista? Existe hoje uma discussão muito grande por parte da direita e da direita extremada, reavosa, para tentar denegrir a imagem de Paulo Freire e o acúmulo da riqueza, que é o processo educativo de Paulo Freire. Paulo Freire, na esteira de outros grandes mestres da humanidade, e nesses mestres eu incluo Jesus, ele elaborou, forjou um processo, criou um processo educativo para a liberdade da pessoa. Entendeu? A educação não pode ser um processo onde as pessoas são treinadas, domesticadas, para reproduzir a sociedade que aí está. A sociedade que aí está é boa para o conjunto dos cidadãos e cidadãs? Não é. Nós temos hoje no Brasil 35 milhões de gente passando fome. Isso é normal numa sociedade? Não é. Não precisa nem ser socialista. Basta haver mais justiça na distribuição de renda. O Brasil é um país rico. E o mundo? Entendeu? Então, Paulo Freire, ele inaugura ou retoma um processo educativo que tem como objetivo, finalidade, libertar a pessoa daquela situação de opressão que vive. A gente vive hoje na sociedade a opressão econômica, entendeu? De gente ganhando pouco, vivendo na miséria. A opressão social, entendeu? Ou gente marginalizada. A opressão religiosa, inclusive. Pessoas que não têm voz ativa na igreja, né? E que seguem seus gurus, seus mestres, seus pastores. Entendeu? Com raríssimas exceções. Então, o processo educativo, ele tem que libertar as pessoas para que as pessoas sejam protagonistas da sua vida. Entendeu? Que as pessoas tenham nas mãos o seu destino. Isso não vai virar uma babúrdia, uma anarquia. Não, isso vai virar uma sociedade civilizada. E numa sociedade, por mais civilizada que seja, tem os embates, tem os confrontos de ideia, tem a chamada dialética, né? Então, Paulo Freire é esse cara. Então, se a educação não tem esse objetivo, como é a educação atual da sociedade, promovida pelo Estado, ela vai fazer com que eu ensine o cara a ser um bom produtor de peças em um processo de produção e ele tem na mente que ele quer ser igual ao patrão. O patrão é opressor. Entendeu? Ele quer ser patrão, ter empregado, explorar os empregados e ganhar dinheiro em cima dos seus empregados. Sem distribuir a renda com justiça. Nós temos hoje no Brasil salário de 1.500 reais. O que é que um pai de família faz com 1.500 reais? Se o cara não tem uma casa para morar, com 1.500 reais ele paga apenas o aluguel. Ele vai comer, beber, vestir, se divertir. O quê? Entendeu? Então, esse é o objetivo da educação libertadora de Paulo Freire. É libertar o cidadão para que nós tenhamos uma sociedade onde as pessoas sejam cidadãs e que não seja o opressor que os oprime. Entendeu? Então, esse foi o meu processo de Jesus. Eu sou um estudioso de Jesus, um estudioso dos evangelhos, das cartas de Paulo. E não vou aqui entrar no conflito que o estudo dos evangelhos e das cartas de Paulo estabelecem, porque são duas mentalidades diferentes, embora seja uma única Bíblia, mas Jesus começar pelo seu nascimento. Se Jesus era o rei de judeus, ele devia ter nascido de um rei, de um pai rei, um pai humano rei, de uma mãe rainha, ou no mínimo de um príncipe. A quem Deus escolheu para ser a mãe biológica de Jesus e o pai biológico de Jesus? Uma certa Maria, da cidade de Nazaré, uma cidadezinha da Galiléia, pobre, miserável, mas uma Maria consciente do seu papel de mulher dentro do povo de Deus. Um José carpinteiro. Entendeu? E por aí vai. Jesus não nasceu em um palácio, no palácio de Herodes. Tanto era comum que os reis nascessem em palácios, que os magos, quando vieram de Oriente, foram procurar Jesus primeiro onde? No palácio de Herodes, em Jerusalém. Entendeu? E aí foi que depois de muitos estudos, de muita releitura da Torá, do Antigo Testamento, é que os escribas e intérpretes da lei falaram, não, Jesus nasceria em Belém. E assim vai. Jesus, quando escolhe um grupo de pessoas para segui-lo, quem que ele escolhe? Quem que ele chama? Alguns companheiros seus, já conhecidos, entendeu? Pobres, pescadores, cobradores de imposto, enfim, essa gentinha aí. E Jesus, ele tem uma mensagem em primeiro lugar direcionada a quem? Aos pobres. Aos pobres em todos os aspectos. Aos opressores. Aos oprimidos, aliás. Porque a sociedade judaica no tempo de Jesus era oprimida. Era oprimida religiosamente pelo judaísmo, e era oprimida politicamente pelo Império Romano. Havia uma duplicidade de opressão. Então, Jesus vem para fazer o combate. Para libertar a consciência das pessoas oprimidas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 20, 24, por aí, Jesus, numa primeira manifestação de Jesus, neste Evangelho, Jesus vai a uma sinagoga e fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me escolheu para libertar os oprimidos. Entendeu? Então, Jesus tem uma opção. E aí, Jesus vai curar o doente, vai curar o leproso, vai curar o cego, vai curar o mudo, vai curar o paralítico, vai curar o endemoniado, vai curar a mulher com sangramento anormal, vai curar o morto, vai ressuscitar os mortos, que é a filha de Jário, o empregado do centurião romano, o próprio Lázaro, a quem ele ressuscita. Gente pobre. Entendeu? Jesus vai dar comida à multidão faminta, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e fome, dai vós mesmo de comer. Por quê? Uma multidão vai a um determinado lugar ver e buscar em Jesus aquilo que eles precisam. E chega um determinado momento que eles, na hora de comer, e os discípulos falam, olha, manda esse povo embora aqui, aqui não tem comida para essa gente. Aí Jesus fala, não, dai vós mesmo de comer. Aí ele falou, como? Nós temos aqui alguns pães e alguns peixes. Mas eles tinham aquilo. Mas na multidão tinha outros pães e outros peixes. O que é que Jesus faz? Manda as pessoas se organizarem, se sentarem em grupos pequenos, pega aqueles pães, abençoa, porque era próprio da religião judaica, e Jesus é um judeu por excelência. Entendeu? Abençoa, dá graças e reparte. E a multidão faz o mesmo. Então, se você não tinha e eu tinha, então eu pegava o meu pão, dava graça e partilhava com você. Entendeu? Essa é a lógica da multiplicação dos pães. Aí tu fica aí como se fosse um ato miraculoso. Não, o milagre, a essência desse milagre é a partilha. Jesus ensina a partilhar. E é por aí. E Jesus vai contar uma série de parábolas. Parábolas eram ensinos simples para que as pessoas simples pudessem entender o alcance da sua mensagem. E pudessem se libertar. Jesus vai contar uma parábola que eu acho magnífica e ali está para mim a raiz do socialismo. Eu posso até ser considerado um herege, um blasfemo com essa parábola. Jesus falou, o reino do céu é semelhante ao dono de uma vinha que saiu de manhã cedo para contratar funcionários para a sua obra, a sua vinha. Contratou gente às seis horas da manhã, às nove horas, meio-dia, às três da tarde e às cinco da tarde quando faltava apenas uma hora para encerrar o dia. O preço de um dia de trabalho naquela época, segundo os evangelhos, era um denário. Quando chegou a tarde, todo mundo parou de trabalhar e lá o pagamento era feito no fim da tarde. Jesus manda pagar, manda o capataz pagar, fala, olha, começa pagando pelos que chegaram por último e dê um denário a cada um. aí tem toda aquela polêmica que aqueles que vieram cedo, vieram nove horas, suportaram o sol do dia todo, a fadiga do dia todo, estão recebendo o mesmo que aquele que trabalhou uma hora só. Aí Jesus, o senhor da vinha, fala, espera aí, eu não posso dar o que é meu do jeito que eu quero para as pessoas? O que é que Jesus quis dizer com isso? Não era só a generosidade do patrão, mas que cada um deveria ter segundo a sua necessidade e não segundo o que produziu, que é diferente da lógica capitalista, você vale tanto quanto produz e vale mais ainda, tanto quanto produz e consome segundo as normas ditadas pelo sistema. Se você tem dinheiro, você pode consumir, isso você não tem dança. Então, essa é a tônica da mensagem de Jesus. Então, eu volto aqui para fechar, eu volto que Paulo Freire tem essa mentalidade, essa mentalidade. Então, Jesus faz tudo isso, não é como um presente ao seu contemporâneo, mas é um ensinamento para que aquelas pessoas aprendam isso e sem a violência, tome o poder e vai governar de acordo com esse mundo, com essa justiça, a justiça de Deus. O reino de Deus pregado por Jesus, entendo eu, pode ter milhares de outros aí que pensam o contrário. não é um reino onde Jesus veio para salvar almas para Deus. Ora, Deus é o Todo-Poderoso, se ele precisasse só salvar a alma, ele ficaria lá onde estava e quando as pessoas morressem, ele salvava aquelas que, por merecimento, Jesus veio para libertar o ser humano de todas as formas de opressões, inclusive é espiritual. O reino de Deus começa nesse mundo, já aqui, e terá sua continuidade no pós-morte, na eternidade. Então, esse é o entendimento que eu tenho da mensagem de Jesus. E esse é o tipo de cristianismo que eu sigo. O cristianismo, aliás, Jesus não pregou o cristianismo, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus apenas criou um movimento chamado no início de movimento de Jesus, cuja característica da fé era o segmento. Entendeu? E aí eu não vou entrar na polêmica, porque não vale a pena você dizer certas coisas para o tipo de fé que nós temos na sociedade. Mas eu quero colocar aqui, Otanhão, uma leitura muito minha dos evangelhos, eu gostaria muito que você comentasse. A minha perspectiva da leitura dos evangelhos é que Jesus trabalhava a partir de uma lógica da margem para o centro e não do centro para a margem. Minha leitura. Eu gostaria muito que você comentasse essa leitura e eu queria também aproveitar para fazer uma pergunta em cima dessa lógica, dessa leitura. Você acha que foi essa lógica que de repente levou Jesus até a própria condenação por ir contrário ao sistema? Sim. Você está corretíssimo. Jesus nasceu na periferia, se criou na periferia. Há uma polêmica, há uma contradição entre os evangelhos. os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam que Jesus foi apenas uma vez para Jerusalém, quando morreu. Então, segundo os estudiosos e os mais creditados nesse estudo, dizem que a vida pública de Jesus durou entre seis meses e um ano. João dá três anos, o evangelho de João. Dá três anos e nesses três anos Jesus foi três vezes para Jerusalém. Mas isso é uma polêmica, isso está lá nos evangelhos, se a gente ler com uma certa atenção, a gente vai perceber essas divergências. E essas divergências é de acordo com cada um. Marco escreveu num tempo para uma comunidade. Depois veio Mateus e escreveu em outro tempo para uma outra comunidade. Lucas também para uma outra comunidade e João para uma outra comunidade. Entendeu? E os evangelhos não são relatos históricos da vida de Jesus. Os evangelhos são reflexão teológica e interpretação do que foi Jesus de acordo com a necessidade daquela comunidade para a qual ele foi escrito. Por exemplo, Marco. Segundo os estudiosos, Marco poderia ter sido um seguidor de Paulo, outros dizem que de Pedro. Entendeu? Lá no Atos Apóstolo tem uma passagem que faz referência a um certo Marcos. Para a casa de quem cuja mãe tinha uma casa e para esta casa Pedro foi ao sair da prisão. Ali no início dos atos. Entendeu? Então, entende aí os especialistas que Marcos era um seguidor de Pedro. então ele vai dar uma conotação ao seu evangelho a partir do pensamento de Pedro. Mateus não se sabe e não se tem certeza se era o seguidor. Provavelmente não era. Mateus um determinado cidadão que poderia ser um escriba que não tivesse o nome de Mateus mas que deu o nome ao seu escrito a Mateus um dos discípulos de Jesus. Lucas era amigo de Paulo. No ato dos apóstolos ele se dirige a Teófato que é amigo e dizem os estudiosos que era Paulo. E João também não há certeza se era o apóstolo mas quem escreveu o evangelho de João escreveu a partir da concepção de João. Esses evangelhos não foram escritos numa única região. Cada um foi escrito numa região inclusive fora da Judéia. Então o movimento de Jesus de fato é um movimento da periferia para o centro. Jesus nasceu e cresceu numa região chamada Galiléia governada por Herodes Herodes Antipas. Jerusalém ficava na Judéia e Jerusalém a partir de um determinado tempo já na vida de Jesus deixou de ser governada por um por um rei por um rei rei não tinha um outro nome judeu e passou a ser governada por Pilato Pilato era o governador da Judéia e assim por diante. Então Jesus a Galiléia era uma região de camponeses rebeldes tanto rebelde contra a religião judaica que era uma religião pesada tinha se tornado uma religião pesada e a religião judaica no tempo de Jesus estava a serviço de Roma era Roma quem nomeava ou seus reis vássaros quem nomeava o sacerdote que era uma verdadeira aberração para o judaísmo né então Jesus começa então a Galiléia é uma é uma região de revoltosos Jesus cresce nesse caldo cultural entendeu Jesus antes de começar a sua vida pública embora os evangelhos não sejam claro nisso mas deixa transparecer Jesus foi ser seguidor de João Batista João Batista é o mentor de Jesus tanto é que depois que João morre Jesus inicia a sua vida pública entendeu daí que Jesus tem consciência de que todos aqueles que é exemplo de João que é exemplo de outros profetas tinham um fim trágico seriam mortos pelo poder ao qual eles combatiam então Jesus não adivinha sua morte ah eu vou morrer porque é vontade de Deus Jesus tinha consciência olha um profeta como eu tem o mesmo destino que teve João Batista agora no meu tempo recente entendeu e outros profetas que foram mortos porque usaram desafiar o poder da sua época João Batista não foi morto simplesmente porque falou de Herodes e sua esposa Herodias que foi uma mulher tomada do seu irmão Felipe Flávio José um historiador judeu fala que Herodes temia João Batista porque toda a judéia ia ter com João lá no Jordão e eram propensos a obedecer a João entendeu então ele temendo isso ele prende João Batista entendeu mas o Herodes ele tinha um certo temor de matar João aí numa festa da corte Herodes era um manico por sexo e a filha de Herodias a sua sobrinha dançou aquela dança né antiga sensual e ele se encantou eu não sei se eu posso falar isso e na intenção de de pegar a menina ele ofereceu você te dou tudo que você quiser inclusive a metade do meu reino entendeu de tão seduzido que ele ficou pela dança da menina aí a menina não sabia o que querer foi lá e perguntou pra mãe o que é que eu peço eu peço a cabeça de João Batista por quê porque ela tinha falado mal da vida da convivência do casamento fora das normas não porque João Batista era um perigo se João saísse dali ou se João continuasse ali ele ia com certeza comandar uma revolução e eles tinham eles tinham medo de qualquer um que fosse uma ameaça né para tomar o poder então Jesus parte da periferia Galileia para o centro fazendo tudo aquilo que fazia ensinando tudo aquilo que ensinava e quando chega em Jerusalém ele faz o confronto final eu estou com um livro lá chamado A Última Semana de Jesus de John Dominique Croissant e Marcos Borg Marcos J. Borg são dois estudiosos de extrema grandeza dos Estados Unidos um é historiador e o outro é teólogo um é católico e o outro é luterano olha só entendeu então eles eu já li esse livro então todo ano por ocasião da das duas semanas a primeira a semana que antecede a semana santa a semana santa eu faço questão de ler esse livro né o Tonhão eu quero aproveitar aqui também a sua presença eu não quero deixar de fazer uma pergunta para você inclusive retornando um pouco no assunto anterior eu queria muito que você fizesse uma interlocução você disse que gosta de já ler o Kant gosta de Kant e também gosta da filosofia e da proposta educativa de Paulo Freire eu queria muito que você fizesse uma interlocução entre um conceito de Kant que ele vai dizer que todo conhecimento nasce da experiência e aplicar esse conceito de Kant às ações educativas de Paulo Freire você acha que é possível estabelecer um diálogo entre esses dois contextos? sim o conhecimento válido conhecimento que liberta é o conhecimento que parte da experiência entendeu a abstração e aí a gente às vezes critica a academia a abstração da academia são conhecimentos produzidos para ficar lá nas partilheiras das bibliotecas ou para contar no currículo de quem produziu aquele conhecimento mas o conhecimento verdadeiro é aquele que você faz do seu dia a dia claro que você tem que pegar aquele conhecimento da academia e levar para o cotidiano botar o pé no chão como eu vou aplicar isso aqui no dia a dia como eu vou aplicar esse conceito de conhecimento que eu tenho sobre esse ou aquele tema aqui no dia a dia então o conhecimento que brota da experiência ele é muito mais forte porque ele vai se repetir e é muito mais útil claro que é muito útil ele vai se repetir você vai colocar ele na sua vida prática você vai usar esse conhecimento no seu dia a dia para produzir mais conhecimento e mais prática enquanto que o conhecimento abstrato o conhecimento acadêmico ele é uma coisa que entendeu vai dar eloquência para você falar para você fazer discurso papapá mas tem o dia a dia entendeu por isso que hoje as grandes universidades né e eu falo isso com experiência eu fiz educação fiz seis meses de educação ambiental como aluno especial na Unicamp né professor muito bom e lá nós fizemos uma extensão de 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 conhecer alguns assentamentos do MST Movimentos em Terra né para ver como foi o processo de 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 ocupação como foi a luta para adquirir aquela terra como posse como está sendo o sistema de produção o que é que eles estão produzindo gente a gente ficou muito encantado com o que vimos eu já tinha experiência tanto é que foi eu quem sugeri para a gente fazer essa experiência vamos fazer uma vamos fazer uma extensão vamos fazer um trabalho de campo vamos conhecer o MST entendeu produtos orgânicos a produção a agrofloresta entendeu tudo isso nós conhecemos né então esse é um conhecimento que Kant fala conhecimento que produz conhecimento que é o conhecimento da experiência do dia a dia entendeu então isso isso é muito importante e Jesus parte disso também tá Jesus viveu até os 30 anos fazendo o que de repente um dia bateu na cabeça dele ah eu vou ser o filho de Deus eu vou ser o MST Jesus nunca falou que era ele falou que era filho de Deus porque todos os homens deveriam se considerar filho de Deus e Jesus nunca falou eu sou o rei sou o MST Jesus nunca falou isso foram títulos que atribuíram a ele e principalmente depois da sua ressurreição que aí a coisa teve uma outra dimensão né mas Jesus as parábolas de Jesus são histórias do cotidiano da sua gente entendeu o filho pródigo enfim o semeador são coisas do cotidiano que qualquer cidadão comum ou cidadã comum conhece entendeu então Jesus parte do dia a dia entendeu do pé no chão mesmo e com a mente ocupada da vontade de Deus Jesus Jesus não foi um ser extraordinário desde a infância o evangelho de Lucas fala que ele crescia em tamanho e sabedoria sabedoria de Jesus foi um processo conhecimento de Jesus foi um processo a consciência de filho de Deus ele teve segundo o estudioso a partir do momento que ele foi batizado o céu se abriu o espírito desceu e uma voz o proclamou tu és meu filho amado em quem eu tenho muita alegria então a partir desse momento ele teve dimensão de que ele era filho de Deus e tinha uma missão especial no entanto ele não saiu dali pregando feito um louco um alucinado ele foi fazer uma outra experiência no deserto onde ficou 40 dias passando as maiores provações da sua vida principalmente a tentação que tipo de missianismo eu poderia eu poderia desenvolver havia três o do templo o político e o milagroso milagre tudo tudo é feito milagre então Jesus sofreu essas essas três tentações entendeu depois que ele apurou eu não vou ser nenhum desses aí ele foi aí João morreu foi morto aí ele saiu para fazer uma pregação diferente da de João ele foi educado preparado por João porém ele teve uma outra consciência que não era de João Batista que não cabe aqui a gente discutir eu quero aproveitar também aqui a sua presença quero falar um pouquinho sobre a finitude da vida e para fazer essa pergunta eu quero fazer uma citação aqui do seu livro vou pedir depois que a direção coloque o teu livro aqui e eu vou pedir para que você então comente essa fala que é sua é a imagem da velhice uma realidade virtual que nós seres humanos não queremos encarar um dia sair da virtualidade e encarnar o estado vivenciado às vezes antecipando ao sonho para mostrar que a vida é um processo que vai do novo ao velho e a sua perpetuidade é um desejo irrealizável somos efêmeros aí a pergunta Tonhão diante dessa sua fala nós temos medo do final da finitude da existência humana? sim o maior drama do ser humano embora a gente não proclame isso aos quatro eventos mas inconscientemente é o medo da morte né e nós temos consciência de que não somos infinitos nós somos finitos né e aí uma outra parte desse desse texto aí eu falo que a vida é eterna nos filhos que nós produzimos ou adotamos né agora a gente tem que sim que colocar essa a questão do filho adotado e nos filhos que nossos filhos produzem ou adotam quer dizer o ser humano é eterno nessa perpetuidade da espécie né e nas obras que produz e nas obras que produz entendeu né então eu acredito nessa nessa realidade é a vida é um processo e é um processo e é um processo de crise permanente o Leonardo Boff tem um livro é um outro cara que eu leio bastante aliás li todas as obras dele eu poderia ser um especialista em Leonardo Boff se eu quisesse entendeu né é ele é o meu grande além de Paulo Freire ele é o outro guru o meu guru brasileiro né ele tem um livro chamado esse livro já teve uns dois títulos mas o que eu tenho em casa parece que chama-se crises ou a crise nossa de cada dia entendeu então ele fala que o o primeiro momento de crise do ser humano é é no parto o nascimento onde ele deixa é o aconchego do ventre materno que é uma coisa muito gostosa se o se o se o bebê é gerado dentro de uma mãe normal né porque às vezes pode ser uma coisa ruim sim isso vai depender da da psicologia de quem gera né mas ali é um ambiente aconchegante acolhedor onde ele dorme embalado pelo som da voz da mãe por isso que o filho é a mais apegada a mãe do que o pai entendeu então nesse momento do parto é a primeira crise que ele está deixando aquele aquele local aquele lugar aquele ambiente aconchegante e vem para um mundo hostil a primeira a primeira hostilidade que ele tem é o corte do cordão umbilical depois o tapa na bunda já sofre ver o tapa na bunda para ver se se nasceu com com plena saúde entendeu e aí vai se passando aí tem a psicologia fala das das várias crises nas etapas da vida mas as crises mais acirrada é da passagem da criança para o adolescente do adolescente para a juventude da juventude para a idade adulta e na idade adulta quando vai chegando a velhice porque aí quando chega a velhice vai chegando a velhice você começa a temer o fim da vida entendeu né inconscientemente você tem medo e esse medo se manifesta sobre diversas formas né mas no fundo do fundo é o medo da vida é o medo da morte né porque a gente não tem consciência de que a morte não precisa não é o fim a morte é um fim é de uma etapa da vida biológica mas ela continua numa outra dimensão que nós não conhecemos ninguém nunca veio de lá pra cá né embora tenha aí a doutrina espírita né mas ninguém nunca veio de lá pra cá pra dizer como é essa outra dimensão da vida então a morte é essa passagem esse processo essa passagem entendeu mas nós não temos consciência disso a morte pra nós é o fim mas acha que né eu por exemplo quando a minha mãe morreu eu não eu não chorei durante o velório né mas quando eu cheguei quando nós enterramos ela e eu cheguei em casa eu chorei bastante por quê? pela perda pela perda daquela pessoa querida não porque morreu papai tinha gente irmãs que ficaram com desespero ah porque não sei o que e a gente vê muito isso em velório não eu não tenho essas coisas comigo né eu senti a perda eu perdi uma pessoa querida que me deu a vida então eu chorei pela perda pelo vácuo ficou eu não vou ter mais daquela pessoa fisicamente eu vou ter imaginariamente na minha memória ela mas não é como se fosse aqui né Tonhão eu quero aproveitar e já que nós estamos falando desse assunto e eu quero me inspirar um pouco numa pessoa que eu gosto muito e que já não está mais entre nós que é o Rubem Alves e ele diz que a vida é uma das obras né a vida é bonita porque ela é finita por que a gente tem tanta dificuldade de enxergar beleza em algo que a gente tem a consciência que vai acabar isso é fruto da nossa cultura entendeu é se a gente ler os evangélicos com a devida atenção né a gente vai perceber que que Jesus tem uma outra tem uma outra dimensão do que a vida no no evangelho da liturgia no último final de semana foi a ressurreição de Lázaro né e aí mandam avisar que Lázaro está doente aí ele não se preocupa ele fala não nós vamos ver Lázaro ficou por ali aí foi pra lá quando chegou lá já fazia quatro dias que Lázaro tinha morrido né aí eu ficou aí eu tive a meditar o padre fez lá um sermão muito bonito e tal mas eu fiquei a meditar porque eu vou além daquilo que me ensina entendeu eu falei por que que será que Jesus demorou quatro se ele era tão amigo de Lázaro por que que ele não foi né aí vem as conjunturas é porque ele queria chegar lá e ressuscitar lá não Jesus falou você está dizendo nesse contexto pela vaidade para falar olha como eu posso mas nada disso Jesus foi fazendo o que tinha que fazer e quando chegou lá Lázaro faz quatro dias que morreu aí ele fala da da ressurreição entendeu para 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 Marta entendeu e ela diz que tem nessa ressurreição aí ele diz aí eu quero ver Lázaro mas ele já cheira mal falou não eu quero ver aí tiram a pedra e ele grita falou Lázaro vem para fora e Lázaro vem entendeu então é a gente não devia ter essa preocupação com a morte Marta tinha preocupação com a morte Jesus não ele está lá e vai voltar para cá entendeu é uma coisa assim é um mistério isso ainda mas então a gente não pode ter essa preocupação com a com a finitude da vida nós não nascemos para semente nós vamos morrer eu acho que a morte seria menos drástica se a gente aceitasse ela com toda a naturalidade como aceitamos o nascimento aí quando tem o nascimento a gente fica feliz faz festa alegria dá presente convida as amigas os parentes enfim a morte tem que ser a mesma coisa tem algumas culturas né eu lembro dos japoneses que a gente morou no sítio com os japoneses quando chegou no dia de finado chamaram nós para ir para o cemitério lá no cemitério fizeram uma festa com aqueles doces gostosos que eu comi tanto que fiquei empatuado aí eu perguntei para o japonês mais novo mas por que isso porque para nós a vida não acaba com a morte tem uma outra dimensão e a gente quer comemorar quer ter alegria porque essa pessoa é feliz lá onde ela está e ela vai seguir em paz enfim deveria ter essa cultura entendeu deveria ter essa cultura mas é isso eu acho que a gente tem que aprender a viver eu não vou falar que eu não tenho medo da morte eu fui criado na cultura dessa que nós vivemos no catolicismo e tal entendeu mas eu não tenho tanto ontem quando o médico falou você vai precisar fazer isso eu falei numa boa vou fazer entendeu já falei para alguém já que isso aí me prejudica eu falo aqui eu vou é para frente eu vou superar vou viver vai ser um outro momento da minha vida enfim eu acho que tem que ser assim não quero dizer com isso que eu sou melhor do que os outros mas a vida vai ensinando a gente vai tarimbando a gente vai forjando a gente a pensar e a sentir isso e é assim que eu me sinto é bom se faltar motivação para você passar para esses processos saiba que na sua frente aqui entrevistando você você tem uma pessoa que passou por isso e está aqui graças a Deus agradecendo as oportunidades na vida e cultivando boas amizades então assim se tinha motivação estou aproveitando esse momento aqui e te oferecendo a mim ele está falando porque eu vou fazer uma cirurgia do coração por esses dias a gente vai começar o processo porque nos últimos 12 anos eu tive 5 infartos fiz 5 angioplastias antecipado por 5 cateterismos foram colocados um monte de estentes aqui no peito e não resolveu porque outros outros locais das artérias foram entupidos estão sendo entupidos pelo processo de acúmulo de gordura cálcio enfim essas coisas essas toxinas que o próprio organismo da gente produz então ontem eu fui ao médico e ele me disse que olha agora é cirurgia mas com todas as pessoas com quem eu conversei que fez cirurgia todas elas me incentivaram eu falei olha o processo de recuperação é um pouco chato mas você tira de letra entendeu beleza então eu estou feliz né e agradeço aí pelo apoio maravilha Tonho eu quero aproveitar então a gente já está caminhando aqui para o finalmente aqui da nossa entrevista eu queria te fazer uma pergunta assim que eu gosto muito de ter essa oportunidade reflexiva de pensar a vida sobre várias perspectivas inclusive ouvir a perspectiva do outro eu queria muito que você na altura de mais de 60 anos que você já 66 66 anos dessa experiência existencial eu queria saber de você se eu te perguntasse agora Tonho para você o que é a vida cara o que você tem para mim para me responder e para responder também para os nossos internautas a vida eu poderia dizer que no primeiro momento é um espaço tempo biológico espiritual que vai do nascer aliás vai desde o momento da concepção até o momento em que morremos sendo que morre-se essa essa parte biológica existencial concreta concretizada nesse corpo humano mas a parte espiritual continua né a vida é uma dialética entendeu por isso que a gente tem que buscar no nosso cotidiano viver o espiritual e o carnal o termo teológico é isso coloca corpo alma espírito carne enfim a parte biológica essa parte física carnal enfim nós temos que viver essa vida fazendo uma síntese dessa dialeticidade porque os desejos da carne são uns e pode evoluir para umas coisas e o desejo do espírito são outros não que são antagônicos né mas você tem que fazer a síntese disso aí pra você viver bem viver em paz viver tranquilo né e isso não quer dizer que você não vai ter problema na vida né o padre Zezinho tem uma canção que fala que que uma vida boa não é uma vida sem problema mas é uma vida que você supere os seus problemas entendeu é mais ou menos isso a mensagem dele então eu acho que se a gente faz essa síntese entre o espiritual e o carnal social eu acho que a gente vive bem e não vive por aí odiando uns aos outros como a gente tem visto ultimamente Tonho eu quero muito te agradecer por esse momento histórico e memorável e queria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais levando em consideração a fala do teu mestre na verdade do nosso né Jesus que disse que amai-vos uns aos outros como eu vos amei faça suas considerações finais em cima dessa afirmação de Jesus esse é o grande mandamento Jesus teve toda uma vida prática de amor entendeu ensinou aquele pequeno grupo um outro grupo maior porque há há um grupo de 12 um grupo dos 72 talvez um grupo maior e a multidão então Jesus viveu a prática do amor entendeu e no último um dos seus últimos mandamentos na chamada última ceia que nós vamos proclamar na semana que vem ele quando lava os pés faz todo aquele gesto de humildade de serviço né e aí depois ele parte o pão distribui entendeu ele fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei esse é o único mandamento de Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei não é amar como eu você ou o outro o outro quer quer e ama de acordo com a nossa conveniência e muitas vezes conveniência egoísta é amar como ele nos amou entendeu e isso tem sérias implicações portanto você que que é religioso que vai a igreja que vai ao templo que vai ao culto seja ele evangélico seja ele católico ou de outra religião de qualquer natureza o ritual simplesmente é o momento celebrativo de onde você deve sair com o pensamento e a intenção de colocar em prática aquilo que se aprende naquele ritual seja a missa seja o culto seja o trabalho de terreiro enfim você ali aprende a amar as pessoas a dar-se a eucaristia que é o sacramento por excelência do catolicismo ela não é nada mais nada menos do que Jesus dando-se dando-se mesmo então eu tenho que ir à igreja comungar e dar-me e dar-se ao outro entendeu então pense nisso Antônio Salustiano Filho meu amigo Tonhão mais uma vez gratidão por tudo pela partilha desejo pra você muita felicidade muita prosperidade na vida pessoal profissional enfim tudo de bom obrigado saúde e paz viu homem de Deus eu que agradeço essa oportunidade foi bom esse diálogo né é claro que a gente poderá ter outros né e vamos ter com certeza e agradeço também o espaço a empresa o grupo Brasil de comunicação é isso isso né na figura do do seu grande diretor Paulo Diogu você o nosso técnico que está lá do outro lado cuidando pra que isso fique de bom de bom grado né e aos ouvintes em especial que vai nos tolerar por mais de uma hora e 15 maravilha tenha obrigado mais uma vez viu beleza você assistiu aqui mais uma entrevista da TVSB Notícias do grupo Brasil de Comunicação fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço pra você até mais Brasil de Comunicação Legenda Adriana Zanotto